Terminou o seu gás de cozinha? Você liga, pede e quer agilidade no recebimento? Então ligue para a DuraMaster, pois a DuraMaster é representante exclusiva da Super Gás Braço, líder mundial no segmento de gás de cozinha. É o gás do botijão dourado. Aqui é o sábado, para quem retira na portaria, tem inclusive desconto Ana Paula. Verdade Fábio, a DuraMaster veio trazendo inovação, agilidade que você quer e precisa. Lembrando que o nosso horário de atendimento é de segunda a sábado, das 7h30 às 20h, domingos e feriados, das 8h às 14h. E a nossa portaria fica 24h o ano inteiro. E você pode pedir o seu botijão dourado, o botijão da Super Gás Braço, do melhor gás de cozinha. Você pode pedir para a DuraMaster através do telefone 3202-6833 ou também através do WhatsApp 98874-5978. Porque DuraMaster é Super Gás Braço, o melhor gás de cozinha para você. DuraMaster é Super Gás Braço.